Música Empresas ligadas ao setor de turismo ganham nova linha de financiamento. Cerca de 10 mil presos são beneficiados com o induto natalino. A presidenta Dilma Rousseff faz pronunciamento à nação e deseja Feliz Natal aos brasileiros. Vamos continuar transformando o presente e construindo um belo futuro para nossos filhos e netos. Desejo do fundo do meu coração um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos vocês. Em perspectiva de um ano do governo da presidenta Dilma Rousseff, você vai ver que uma das metas do governo é reduzir o número de mulheres que morrem vítimas de câncer de mama ou colo de útero. Até 2014 o Ministério da Saúde vai investir 4 bilhões e meio de reais no Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento dessas doenças. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As emissoras de rádio e televisão transmitiram em rede nacional o pronunciamento de fim de ano da presidenta Dilma Rousseff. No discurso, a presidenta afirmou que o governo pretende ampliar em 2012 as políticas sociais e garantir a estabilidade econômica do país. 2012 começará com menos tributos para as mais de 5 milhões de pequenas empresas que estão no simples e para os microempreendedores individuais, que são os maiores geradores de emprego no nosso país. Estes empreendedores também vão ter crédito mais fácil e mais barato. Para eles, as taxas de juros do microcrédito vão despencar de 60% para 8% ao ano e as taxas de abertura de crédito vão cair de 3% para 1%. No pronunciamento nesta última sexta-feira, a presidenta citou o programa Minha Casa Minha Vida. Até 2014, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão investir mais de 125 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Somente este ano já contratamos 341 mil novas moradias. Entregamos 400 mil moradias e outras 500 mil estão em obras. Serão milhões e milhões de famílias pobres e de classe média. Realizando o sonho da casa própria. Quem quiser construir sua casa, vai também sentir o alívio no bolso. Porque renovamos a redução do IPI sobre materiais de construção. Tudo isso, além de significar mais casa própria e melhor moradia, vai significar também mais emprego para o brasileiro. Dilma Rousseff falou também do plano Brasil Sem Miséria. Por exemplo, o programa Brasil Sem Miséria, que já produziu grandes resultados, vai se consolidar plenamente em 2012. Para que vocês tenham uma ideia, cumprimos uma das metas mais importantes do plano. Localizamos, com a busca ativa, 407 mil famílias extremamente pobres que não vinham sendo beneficiadas. 325 mil delas já estão recebendo o Bolsa Família. E brevemente, todas as outras serão incluídas. Incluímos também mais de 1 milhão e 300 mil crianças e adolescentes do programa. Até o final do nosso governo, vamos fazer o maior esforço para retirar da miséria os 16 milhões de brasileiros que ainda vivem na pobreza absoluta. A presidenta encerrou o pronunciamento desejando um feliz Natal e um próspero ano novo aos brasileiros. Juntos, nós brasileiros, vamos continuar melhorando econômica, social e politicamente e reforçando nossos valores morais e éticos. Vamos continuar transformando o presente e construindo um belo futuro para nossos filhos e netos. Desejo do fundo do meu coração um feliz Natal e um próspero ano novo para todos vocês. Cerca de 10 mil presos foram beneficiados com o induto natalino, com perdão total ou com a redução da pena. Para receber um induto, o preso deve se enquadrar às normas pré-estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. O benefício pode ser concedido pelo juiz somente se o preso não tiver cometido nenhuma falta grave durante o ano. Podem ser beneficiados os que cometeram crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra os costumes e contra a paz pública. Não podem receber um induto, os condenados por crime de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de drogas, crime hediondo, outros previstos no Código Penal Militar e pessoas condenadas por crime praticado com violência ou grave ameaça contra filho ou filha. Há dois anos e meio para a Copa do Mundo no Brasil, as micro, pequenas e média empresas ligadas ao setor do turismo ganharam uma nova linha de financiamento. Os recursos são do FAT, Fundo de Financiamento ao Trabalhador. A iniciativa é resultado de uma parceria entre os Ministérios do Turismo, Trabalho e Emprego e Banco do Brasil. Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador são para atender micros, pequenos e médios empresários dos estados e cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, para que possam ampliar e melhorar seus negócios, como bares, restaurantes e pousadas. A nova linha de crédito oferece financiamentos em duas modalidades, uma de capital de giro para empresas que tenham faturamento bruto anual de até 25 milhões de reais. O financiamento é de 100% do crédito aprovado, no máximo 500 mil reais por empresa, para pagar em 36 meses, com taxa de juros de longo prazo de 6% ao ano, mais taxa adicional de juros de até 9% anuais. A outra linha tem limite financiável de 90% do crédito aprovado, com teto de 1 milhão e meio de reais por empresa, com prazo máximo de 84 meses, com as mesmas taxas de juros. Esses financiamentos são para capacitação de pessoal em qualidade de serviço, atendimento, língua estrangeira, reformas, ampliação e modernização dos estabelecimentos. De olho no turista estrangeiro que vem para a Copa do Mundo de 2014 e outros grandes eventos, os donos deste restaurante, além de triplicar o tamanho, investiram mais na decoração. E até as placas de sinalização já estão em duas línguas, agora em português e inglês. O restaurante, que era assim, ganhou nova imagem, com arquitetura no estilo colonial. A área foi de 400 para 1.400 metros. O proprietário financiou parte da reforma com recursos do FCO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. A nova construção foi inaugurada há dois meses, período em que a clientela já cresceu em 30%. Para o dono do restaurante, a linha de crédito da Copa vai estimular pequenos e médios empreendedores a ampliar seus negócios. Tem um volume suficiente de recursos realmente para poder injetar na economia e é uma grande oportunidade para o pequeno empresário poder realmente se reestruturar para fazer bonito e receber bem os turistas que com certeza nos visitarão durante a Copa. Essa semana no programa Bom Dia Ministro, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou sobre o investimento do governo na qualificação de quem recebe o Bolsa Família. O Brasil Sem Miséria trabalha buscando as famílias, fazendo transferência de renda, mas está fazendo um esforço muito grande para a inclusão produtiva dessas famílias. A gente está fazendo inclusão produtiva em dois caminhos. Um para os empreendedores. Uma parte grande da população em extrema pobreza tem seu pequeno negócio, faz pequenos consertos. Quer dizer, tem mesmo que informalmente, tem um pequeno negócio, nós estamos fazendo um trabalho grande para melhorar esse negócio. O SEBRAE é o nosso parceiro nessas ações envolvendo empreendedores e nós estamos fazendo qualificação para que esses empreendimentos possam melhorar e com isso melhorar a renda dessa população. Desde que o Brasil Sem Miséria iniciou, nós já temos 60 mil novos empreendedores do Bolsa Família que foram formalizados. Isso é uma ótima notícia e além dessa população que está conseguindo se formalizar, nós também estamos conseguindo garantir que eles recebam qualificação. Cursos para melhorar o estoque, cursos para entender um pouco de fluxo de caixa e com isso melhorar o seu negócio, comprar melhor, vender melhor. A ministra Tereza Campelo destacou também que além de qualificar pequenos empreendedores, os cursos preparam os beneficiários do Bolsa Família para que eles encontrem emprego no mercado de trabalho. Também estamos fazendo curso de qualificação profissional para o público do Bolsa Família para conseguir melhorar a sua inserção nos empregos formais. Para isso, nós contamos com o primeiro Pronatec, segundo alguns cursos que nós estamos fazendo que chamam Mulheres Mil, que são cursos para mulheres, e também uma ação específica junto com o Ministério do Trabalho. No Pronatec, por exemplo, nós vamos oferecer vagas. O governo federal está pagando os cursos, pagando o lanche, pagando o transporte para garantir que essa população do Bolsa Família possa ter acesso aos cursos e possa, com isso, melhorar, encontrar melhores empregos e melhorar a sua renda. Os cursos estão sendo oferecidos pelo Sistema S, pelo Senai, pelo Senac, pelos Institutos Federais e estão sendo organizados pelos municípios. Na reportagem de hoje, da retrospectiva de um ano do governo da presidenta Dilma Rousseff, você vai ver que a meta do governo é reduzir o número de mulheres que morrem vítimas de câncer de mama ou colo de útero. Até 2014, o Ministério da Saúde vai investir até 4 bilhões e meio de reais. A Baiana Divina de 50 anos, cada vez mais, dá valor aos pequenos prazeres da vida, como tomar um café com pão e manteiga ou ter a companhia dos parentes e amigos. Tem sido assim desde que ela descobriu um câncer no ovário, no início do ano. De lá para cá, passou por uma cirurgia para retirada do útero, já tomado pelo tumor. E toda vez que precisou fazer uma das sessões de quimioterapia, Divina e um familiar ficaram hospedados em uma casa de apoio a pacientes com câncer no Distrito Federal. Local onde divide tensões, mas recebe carinho. Mas aqui é uma casa que todo mundo que vem para aqui é tudo bem recebido, aqui tem todo o apoio. Então, eu gosto de ficar aqui. A consulta com o médico tem hora marcada. Bem cedo, ela já se prepara para a quinta e penúltima etapa do tratamento do câncer. Apesar dos efeitos colaterais pelo uso dos remédios, como escurecimento de mãos e pés, enjôos e perda do apetite, ela está satisfeita com a atenção médica recebida em Brasília. Eu acho que aqui é melhor porque, sobre também os aparelhos que lá não tem os aparelhos que aqui tem. Fiz a cirurgia no hospital de Sobradinho, os médicos mandaram eu vir para aqui para fazer o tratamento no hospital de base. Então, eu comecei a fazer a química do mês de agosto, mas está indo tudo bem. Estou fazendo a quimioterapia e os remédios estão indo tudo direitinho. Estou tomando os remédios tudo direito. Já Hilton, um dos quatro filhos que se revezam no acompanhamento da mãe de Botirama, na Bahia, até Brasília, está confiante na cura dela, graças à atenção médica recebida. O tratamento está ocorrendo tudo bem, né? Até agora, graças a Deus, está ocorrendo tudo bem. Estimativas do Inca, Instituto Nacional de Câncer, apontam que neste ano, o país terá aproximadamente mais de 18 mil novos casos de câncer de colo do útero, com 4.900 mortes. No caso de câncer de mama, devem ser registrados 49 mil novos casos. Em 2010, 12.638 brasileiras perderam a vida, vítimas da doença. É meta do governo federal reduzir o número de mortes por câncer de mama e câncer do colo do útero, os dois tipos de tumores que mais atingem mulheres no Brasil. Até 2014, o Ministério da Saúde vai investir 4,5 bilhões de reais no Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento dessas doenças. O diagnóstico precoce é a melhor arma de combate ao câncer. Por isso, a Política Nacional de Atenção Oncológica do Ministério da Saúde vai priorizar o fortalecimento da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde e das campanhas para informar a população. O Ministério da Saúde vai aumentar o número de equipamentos de mamografia, o exame usado para detectar nódulos no seio. Em todo o país, o SUS mantém 1.514 mamógrafos. Outra estratégia é reforçar a manutenção e a operação desses equipamentos. Até 2015, serão capacitados 25 mil técnicos de radiologia. A Organização Mundial da Saúde estima mais de um milhão de casos novos de câncer de mama por ano em todo o mundo. No Brasil, há aproximadamente 49 mil casos e cerca de 10 mil mortes por ano. Para mudar esses números, o Ministério da Saúde lançou a Rede para a Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer do Colo de Mama e de Útero no início do ano. Em entrevista à NBR, o Ministro da Saúde falou sobre as ações do governo para a saúde da mulher. Foi um ano de assumir um desafio bastante importante na saúde, que é o SOS Emergências, que é buscarmos entrar num local mais crítico da baixa qualidade de atendimento do SUS, que são os grandes prontos-socorros, as grandes urgências e emergências do país, lançado pela presidenta Dilma. Nós mapeamos as 11 maiores nesse primeiro momento, já implantamos nessas 11 no ano de 2011, e vamos implantar até 2014 em 40 das maiores urgências e emergências do país. Lançamos também o programa Melhor em Casa, que é a ideia de levar o atendimento médico, a internação com equipamentos para a casa das pessoas. Isso é fruto de um aprendizado que nós médicos tivemos nos últimos 20 anos, que alguns procedimentos que tradicionalmente eram feitos nos hospitais podem ser mais adequados e mais humanizados se levarmos os médicos e os equipamentos para a casa das pessoas. Estamos encerrando o ano desse programa Melhor em Casa, que foi lançado agora em novembro, já com 120 equipes do Melhor em Casa espalhadas por todo o Brasil, garantindo a internação de forma humanizada na casa das pessoas. Também foi um ano onde lançamos programas importantes para a saúde da mulher, e precisamos aproveitar o fato de termos uma mulher na presidência da República para que a saúde da mulher seja a grande prioridade de todos os gestores estaduais e municipais do nosso país. Por isso que já no começo do ano estabelecemos como notificação compulsória, obrigatória, avaliação de profissionais de saúde por violência, situações de violência à mulher. Depois lançamos o programa do câncer de mama, do câncer de colo uterino, onde já superamos as metas de mamografias e de exames preventivos nesse ano. E lançamos logo depois a Rede Cegonha, que já está com adesão de mais de 800 municípios em todo o país, com cerca de 600 mil gestantes já iniciando o pré-natal, sendo acompanhados através do Rede Cegonha. Foi um ano também de medidas que ajudam na prevenção à saúde. Estamos encerrando o ano com o Brasil passando a ter uma lei nacional, que proíbe fumódromo em qualquer estabelecimento, público ou privado, ou seja, estabelecimento coletivo, aumenta a taxa sobre os cigarros, cria uma regra geral de preço mínimo sobre o cigarro, proíbe propaganda do cigarro nos locais de venda e estabelece um tamanho maior das mensagens de advertência nas embalagens dos cigarros. Para vocês terem ideia, de cada 10 homens que morrem no Brasil por problemas pulmonares, 6 são fumantes ou ex-fumantes. De cada 10 mulheres que morrem no Brasil por problemas pulmonares, 8 são fumantes ou ex-fumantes. Por isso que essas medidas que o Brasil encerra, nesse ano com a nova lei, devem contribuir para a redução ainda maior do uso do tabaco no nosso país. Terminamos o ano com um novo acordo do Ministério da Saúde com a indústria de alimentos, com a indústria de supermercados, com a indústria de massas, que reduz a presença de sódio nos alimentos industrializados que são ingeridos pelo povo brasileiro. Com a nossa expectativa, inclusive, com isso de reduzir o risco de doenças como hipertensão, doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no nosso país. Estamos terminando o ano com um grande desafio, que é transformar a qualidade do atendimento em uma obsessão para todos os gestores estaduais, gestores municipais do Sistema Único de Saúde. Sobretudo, o tema da qualidade, isso é uma prioridade dos profissionais de saúde, do nosso planejamento e o Ministério da Saúde tendo políticas para incentivar o alcance da qualidade, como eu disse, em relação à saúde mais perto de você. E veja agora os fatos que marcaram a semana no governo federal. A presidenta Dilma Rousseff defendeu a ampliação do Mercosul e a adoção de medidas conjuntas entre os países do bloco para enfrentar os efeitos da crise econômica internacional. Foi durante a 42ª Cúpula do Mercosul que aconteceu no Uruguai. Durante o encontro, foi assinado um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Palestina. Operação Rodovida A Polícia Rodoviária Federal mapeou as estradas brasileiras e identificou os trechos onde acontecem os acidentes mais graves. A partir desse levantamento, as ações vão ser coordenadas para diminuir as ocorrências nesses pontos. A presidenta Dilma Rousseff assinou a ordem de serviço para a contratação de obras de saneamento da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O valor das obras é de 3 bilhões e 700 milhões de reais. 1.116 municípios com até 50 mil habitantes vão ser beneficiados com as obras. O Brasil gerou quase 2 milhões de empregos com carteira assinada nos últimos 12 meses. O aumento é de mais de 5% em relação ao mesmo período anterior. Só no mês de novembro, foram criados 42 mil empregos formais no país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O povo brasileiro acredita que a pobreza se combate com empregos. A constatação é de uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre a percepção da pobreza no país. O Ministério da Saúde vai viabilizar ainda neste ano o repasse de recursos do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde para combater a dengue. Quase mil municípios de todo o país vão receber a verba. Com a chegada da chuva em todo o país, o Ministério da Integração Nacional lançou um guia de orientações para os moradores de regiões consideradas de risco. O material mostra quais providências devem ser tomadas antes das chuvas, durante as tempestades e em casos de inundações, desabamentos e soterramentos. A indústria da reciclagem injeta por ano 8 bilhões de reais na economia brasileira. Os dados são do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com representantes do setor, defendeu o aumento de cooperativas para catadores e rejeitou a violência contra a população em situação de rua. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre-se que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você, um ótimo Natal e um excelente domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.